Hoje vamos refletir sobre o atributo expressar a vontade mesmo nas fases de transição, que é o número dois do grupo entrega do ser. É importante que a gente compreenda o que é a energia da vontade, que não é o mesmo que desejo, não é o mesmo que desejo humano, porque é a energia da vontade e não o desejo que leva à realização interna. Se nós desejarmos a realização interna, se nós desejarmos o contato e a vida interior, nós não vamos conseguir, porque o desejo não basta. É preciso para isto a vontade. O esforço que nós fazemos, o esforço é um produto da personalidade. O esforço é feito pela personalidade humana. Mas a vontade não tem nada a ver com esforço. A vontade começa a acontecer, começa a fluir quando a personalidade se integra e se une com a alma. Então, nós usamos o esforço para integrar a personalidade, usamos o esforço para alinhar os nossos corpos e tudo isto é esforço humano que nós temos que aplicar. Então, aplicando o esforço, nos dedicando, nós vamos alinhando os nossos corpos e vamos fazendo um contato com a alma. É a partir daí que começamos a conhecer a vontade. Tudo o que nós fazíamos antes e conhecíamos antes eram variações do desejo. Mas é quando nós nos alinhamos com a alma, quando começa a fluir a energia da alma, é que nós vamos conhecendo a vontade. Vamos experimentando esta energia que é extremamente poderosa. E que é muito diferente do desejo e muito diferente de fazer as coisas com esforço. Quando se faz as coisas com esforço, nós estamos conectados com níveis intermediários do nosso ser. Mas quando a vontade começa a fluir, a vontade faz a maior parte. A vontade é criadora, porque a vontade, ela está conectada com níveis muito mais profundos nossos. E esta vontade, que vem de níveis mais profundos, isto é uma energia que nós começamos a manifestar através da mente. Então, não existe um ato físico de vontade. Na realidade. A vontade, ela é canalizada e ela chega na mente e é na mente que ela irradia para os corpos, que ela irradia para a personalidade. Então, veja que a mente está acima do emocional, está acima deste desejo cego, deste desejo pouco inteligente, desejo que segue impulsos, segue instintos, segue em hábitos, emoções. Isto surge no emocional, isto surge no plano astral. Ou surge na mente que ainda não está imbuída da vontade, da mente que ainda não está canalizando a vontade. Então, se nós não estivermos polarizados na mente, se nós não estivermos com a nossa mente muito em foco, nós não chegamos a perceber esta energia, nós não chegamos a receber isto, não chegamos a perceber e não ficamos conhecendo uma vida com vontade. Não ficamos conhecendo esta situação de ser a vontade, ou de ter vontade. Diz-se que é preciso uma mente relativamente educada para ela começar a receber a vontade, para ela reconhecer isto, receber, assumir e começar a irradiar, começar a passar isto para os corpos ou para a personalidade. A mente, então, tem que estar preparada para receber isto, porque senão a mente se degrada. A mente desce ao nível de desejo e fica com estes movimentos humanos que vêm do desejo. Por que que quando nós falamos em desejo, nós ligamos logo a nível humano? Quando nós, como eu consciente, começamos a nos entregar a níveis mais profundos, nós vamos começando a perceber, através da alma, esta energia da mônada. A vontade não vem da personalidade, a vontade não vem dos nossos níveis humanos. Dos nossos níveis humanos vêm desejos, mas não vontade. A primeira fonte de vontade em nós é a mônada, que por sua vez já está conectada com níveis mais profundos. E nós sabemos que temos, mais profundamente, além da mônada, o regente, este nosso núcleo, bem sintonizado com o plano cósmico. É dali que vem a vontade. A vontade não começa no homem. A vontade vem do cosmos. A vontade vem destes centros cósmicos, infinitamente magnéticos. É dali que vem a vontade. E quem capta, quem entra em contato com esta energia, é o regente, que passa isto para a mônada, que passa isto para a alma, e a alma passa isto para a mente. Então, esta vontade não vem do ser humano. Isto não surge no nível humano do ser. Isto vem de um plano infinitamente maior, infinitamente mais alto. Então, para você colaborar com um plano evolutivo para a Terra ou para a humanidade, para você colaborar com o serviço universal, você precisa de uma força, de um impulso que corresponda àquele nível. Você precisa de um impulso que corresponda àquele plano de onde estas coisas provêm. O plano evolutivo, o plano para o planeta, o plano para a humanidade, isto não vem da mente de ninguém. Isto não vem de nenhum ser humano e não vem da humanidade também. A humanidade é parte deste plano. Então, isto é uma coisa muito maior, muito mais vasta do que esta percepção humana, do que esta vontade em nível humano. Isto vem de mais alto, isto vem de mais profundo. Então, quando nós renunciamos a este nível de desejo humano, quando nós renunciamos a isto, muito conscientemente, nós começamos a construir um canal de ligação com esta coisa real que é a vontade. Então, você não troca o desejo pela vontade, porque a vontade está num outro plano. A vontade é uma força, é uma energia, é um raio que vem do plano cósmico. Você começa por renunciar ao desejo humano. Você começa por rejeitar este desejo humano, mas não para ficar sem nada, não para se tornar passivo. Quando você não se sujeita mais ao desejo humano, e você começa a fazer este canal bem conscientemente, você começa a fazer esta ligação com a alma, com a mônada e com o regente, você não vai ficar vazio e nem passivo. Você vai ser realmente um prolongamento deste plano. Você vai ser realmente um canal para que este plano evolutivo possa se desenvolver, possa se aplicar aqui na vida terrestre. Então, nada de maior se faz com desejo. Para nós estarmos bem sintonizados com um plano maior, para estarmos além desta média de situação humana, para entrarmos em um nível, para entrarmos em um estado mais evoluído, mais avançado, mais elevado, nós precisamos desta vontade. É esta vontade, é esta energia, não é o desejo, é esta energia que leva a alma a controlar os corpos, é que leva a alma a integrar a personalidade, que leva a alma a fazer com que a personalidade exprima coisas avançadas, coisas superiores, coisas elevadas. Enfim, desejo é coisa para as crianças e vontade é outra coisa. Vontade é um outro nível de querer. Do ponto de vista do planeta, esta força, esta energia, é representada pelo centro mistlitlan, representada por este centro planetário, que capta a vontade cósmica, que a processa em termos que o planeta possa receber e assumir e que depois começa a irradiá-la para a órbita terrestre. Então, nós temos dois caminhos ou dois processos para nos comunicar com esta vontade, com esta energia. Um processo é você fazer o seu alinhamento com a alma, a alma fazer com a mônada e a mônada com o regente. E outro processo que pode ajudar neste é a nossa compreensão, a nossa aproximação ou o nosso despertar para este centro planetário. que é a nossa aproximação interna com o mistlitlan. Então, este centro planetário é o que desenvolve todo este processo da vontade em nós, especificamente, e se nós quisermos conscientemente colaborar com isto, se nós tivermos um interesse ou se tivermos uma real necessidade de termos vontade de realmente dispormos desta força e desta energia que está muito além do desejo, então, se nós tivermos esta necessidade, nós já podemos, com o coração, podemos, com a nossa devoção ou, com a nossa mente, começarmos uma comunicação, uma sintonia com o mistlitlan. O atributo do monastério que diz expressar a vontade mesmo nas fases de transição é muito ligado à nossa situação, ao que nós estamos vivendo neste momento, porque nós estamos vivendo uma transição muito fundamental para a nossa mudança de ponto evolutivo, para a nossa mudança de estado, que é a transição mental, a passagem da nossa consciência mental dedutiva, da nossa consciência mental racional, analítica, para uma outra consciência mental, uma consciência mental intuitiva, para um outro tipo de percepção. Então, nós estamos vivendo esta transição e a esta transição que o atributo se refere. E nós precisamos da vontade nesta transição. Se nós ficarmos desejando ser intuitivos, se nós ficarmos desejando ter uma percepção superior, uma percepção maior, com esta força do desejo, nós não chegamos a isto. Com a força do desejo, nós começamos um controle mental, começamos a nos preparar, começamos a formar um ambiente para termos um controle mental. Mas, para fazer realmente esta transição, nós precisamos da vontade. Nós temos que atrair esta vontade ou através de uma devoção tão ampla por Mistlitlan, como por uma decisão, por uma opção de fazer este alinhamento interno e de chegarmos a núcleos mais profundos do nosso ser, partir dos quais esta energia começa a fluir. Essa transição na qual nós precisamos de vontade para fazê-la, para que ela aconteça, isto é um período intermediário entre dois ciclos. É um período intermediário entre este ciclo racional, este ciclo analítico, este ciclo pensante e o nosso próximo ciclo, que é um ciclo ligado a uma mente superior, que não tem nada a ver com raciocínio e nem com análise e nem com deduções. Então, é nessa transição que nós precisamos da vontade. A vontade, quando é aplicada no meio de um ciclo, quando é aplicada durante um trabalho, o cíclico, ela tem muito efeito, só que ela é ligeiramente neutralizada pela própria vontade que está incluída no ciclo. Então, se nós estamos durante um ciclo de desenvolvimento, a nossa vontade ali está colaborando com a vontade implícita naquele ciclo. mas, numa transição, a nossa vontade não só é muito mais ativa, como a nossa vontade pode ser muito maior. Entre um ciclo e outro, não há mais a energia total do ciclo que passou e não há ainda a energia do ciclo que está entrando totalmente presente. Então, uma transição não é um momento em que a gente não esteja a pleno. Uma transição como esta que nós estamos vivendo é o momento de se desenvolver ao máximo possível esta energia da vontade. Porque, numa transição, nós não estamos contando com a vontade original do que está passando e nem dispomos ainda da vontade do ciclo futuro. Neste momento, nós não dispomos mais da vontade que nós tínhamos no campo da dedução, no campo da disciplina mental, no campo do racionalismo. Se nós quisermos ter vontade de voltarmos a tudo isto, se nós tivermos que ter vontade para ficar analisando as coisas como fazíamos no ciclo passado, nós não vamos encontrar esta vontade em nós. Porque isso está declinando, este tipo de vontade, isso está declinando com o ciclo que está saindo. e se nós quisermos a vontade que está implícita na percepção direta, na intuição que esta energia é onipresente, está em tudo isto, mas nós ainda não temos isto completamente. Então, nós passamos no campo da vontade, passamos por provas muito intensas neste momento. Então, você pode estar querendo aplicar a vontade, mas você está em prova, porque a vontade que você tinha não tem mais. E a vontade que você terá, você não tem ainda. Então, no campo da vontade, é preciso neste momento encontrar o próprio jeito de ter vontade. Aqui, a energia da vontade tem que criar o requisito para isto neste momento é nós termos uma decisão totalmente tomada, totalmente resolvida de transcendermos este ego humano mesquinho, pequeno, é esta decisão de nós estarmos liberados destas forças do ego e estarmos já totalmente voltados para uma energia mais universal. É só uma energia mais universal, é só uma renúncia a este pequeno ego, é só uma desistência de se continuar vivendo, de se continuar ativo neste pequeno ego, nestas coisas de personalidade, nestas reações de personalidade, é só uma decisão muito profunda neste sentido, é que começa aqui a desenvolver este tipo de vontade. vontade, então a vontade que é necessária neste ciclo não é a vontade que nós conhecemos e nem a vontade que nós teremos, esta vontade é algo que surge agora, esta vontade é algo que aparece, que se desenvolve, à medida que você vai transcendendo este apego e esta tendência para tudo aquilo que é do ego humano. Vocês têm alguma pergunta a respeito deste tema? Pois não. Sim, teria que ter uma vontade de se conectar com aqueles níveis, a vontade de se conectar com aquilo, o que vem daquilo é que é a vontade que nós precisamos, esta vontade humana que nós dispomos não é isto que vai construir o plano aqui, esta nossa vontade, isto que nós dispomos hoje, isto não é o que vale para aquilo que deve ser construído, para aquilo que deve ser criado, para aquilo desenvolvido na terra, no planeta, na humanidade atual, esta vontade que nós dispomos, ela é suficiente para nós fazermos esta coligação, e feita esta coligação, é que nós vamos encontrar a vontade adequada, é que nós vamos encontrar o grau de vontade adequado para a manifestação do plano aqui, do plano evolutivo aqui, isto tem a ver com o primeiro raio, só que este atributo não está se referindo ao aspecto poder da vontade, está se referindo ao aspecto vontade do primeiro raio, esta vontade da qual nós estamos falando, isto é como a metade do primeiro raio, então desenvolvido este processo, você estando conectada, você estando alinhada com a vontade, aí começa a entrar o outro lado deste raio, que é o poder, mas você não pode ter poder, poder real, poder de verdade, enquanto não é uma vontade superior que está manifestando por seu intermédio, primeiro é preciso que a vontade humana consiga este alinhamento e que através desta vontade humana comece a fluir a vontade superior e é quando esta vontade superior surge no ser, quando o ser não tem mais vontade pessoal, não tem mais vontade do ego, quando o ser está fora deste engano, desta vontade pequena e quando ele já está dentro de uma vontade maior, é aí que o poder, é aí que a outra parte do raio começa a se conectar com o indivíduo começa a entrar no processo e que a vontade começa a se tornar poderosa poderosa quer dizer capaz de colaborar com o plano evolutivo ou estar em condições de ser um co-criador de criar junto com a criação e realmente nós teríamos que fazer um certo caminho na vontade teríamos que ser assistidos teríamos que ser ajudados ou teríamos que ser batizados por este poder que é do mesmo raio então começa com um trabalho sobre a vontade depois prossegue com uma abertura para este poder até que este raio esteja completo no indivíduo até que este raio esteja completo em um grupo ou que este raio esteja completo em todo o planeta que parece que só vai acontecer em um ciclo futuro mas nós como seres individuais ou como seres grupais podemos estar já trabalhando para isso podemos estar já nos preparando para isto e começarmos a manifestar coisas que antecipam o ciclo futuro que antecipam a situação dos seres que antecipam a situação da humanidade a situação do planeta isto é uma prévia é uma experiência e para isto tudo precisa vontade desejo não leva a nada disto para isto precisa é esta outra energia pois não como fazemos para diferenciar quando é desejo e quando é vontade o desejo geralmente é para coisas da pessoa é para coisas da terra é para coisas humanas é para coisas materiais mas o desejo está normalmente localizado aí nestas áreas quando começa a surgir a vontade quando a vontade começa a surgir existe uma não uma tendência um impulso mesmo no indivíduo de cumprir algo é uma necessidade de cumprir é uma necessidade de revelar é uma necessidade de manifestar mas isto não é definido isto não é uma coisa da pessoa do ser pessoal do ser individual então enquanto se trata de coisas dele e de coisas para ele provavelmente é desejo da maior proporção deste movimento porque quando começa a surgir a vontade a disposição e o impulso é para uma coisa muito maior e indefinida que não é para o indivíduo ele vai sentindo o limite dentro deste estado ele vai vendo ele mesmo vai percebendo que este desejo dele que a coisa dele a coisa para ele vai ficando nebulosa e que vai clareando esta outra necessidade e que ele não sabe bem para que é e ele não deve saber mesmo porque nada disso vem dele isto vem de um outro plano e que acaba fazendo ponte com isto que ele tem dentro da mônada com isto que ele tem dentro da alma acaba fazendo ponte com isto e aí quando faz a ponte com a alma a mente lhe diz a mente o instrui a mente colabora e vai mas aí é numa direção que não é mais pessoal que não é mais individual para agir assim nós temos um tipo de vontade que vemos que é nova temos um tipo de impulso que nunca tivemos por mais que nós tivermos sido ambiciosos por mais que nós tivermos sido desejosos das coisas por mais que nós tivéssemos perseguido coisas humanas aquilo que a gente usava para conseguir para realizar é uma sombra perto desta outra capacidade diante da vontade diante desta vontade não há nenhuma força externa não há nenhuma pressão externa não há nenhuma influência externa que possa tirar o indivíduo da sua sintonia que possa demover o indivíduo de ser instrumento de uma realização isto é vontade você vê que o indivíduo tem vontade porque ele faz as coisas apesar do mundo ele faz as coisas apesar de tudo ele faz as coisas apesar de todos ele faz aquilo é vontade aquilo é esta energia é muito diferente daquilo que você faz mas desfaz mas depois não faz mais depois faz menos porque o outro não quer porque a vida não deixa porque as circunstâncias não permitem isto tudo não é vontade isto tudo são outras forças que vão levando o indivíduo para esta outra posição neste outro estado a mente é o o instrumento que nós temos para recebermos a vontade da alma da mônada e do regente tudo através da mente se a mente não tiver uma estrutura que possa receber isto esta vontade fica nos planos superiores o desejo também passa pela mente também pode atravessar a mente mas o desejo vem de um outro nível desejo vem de um nível abaixo do mental o desejo é criado no nível emocional desejo é criado no nível astral e com a participação da mente maior ou menor e o desejo também pode ser canalizado pela mente mas esta vontade está acima acima da mente esta vontade usa a mente para canalizá-la mas não vem da mente aspiração aspiração é aquele sentimento é aquele movimento que nós dispomos para atrair tudo isto é aspiração é você aspirar você não pode dar ordens para um processo deste você pode aspirar a passar por um processo deste e é aspiração que nos abre que nos predispõe é aspiração que se comunica com tudo isto e que começa então a abrir as portas para que tudo isto vá começando você aspira a partir do seu interno a partir do centro do teu ser você aspira a partir dos seus melhores sentimentos e essa aspiração este desejo muito muito purificado este desejo muito sutilizado este enobrecimento do desejo porque aspiração subentende-se que seja positiva não que seja evolutiva então esta aspiração vai criando um clima para isso e vai abrindo todas as portas para isto acontecer e aí isto começa a descer a mente é a transmissora disto tudo a mente transmite lá para cima a sua aspiração a mente canaliza a sua aspiração para o alto e a mente canaliza esta vontade quando ela começa a descer a mente é um ponto aí de ligação agora a mente não deveria passar deste ponto de ligação e de transmissão porque se a mente começar a esta altura a manifestar as suas qualidades puramente mentais ela pode desvirtuar a aspiração que vem da alma que vem deste centro mais interno ou ela começa a humanizar ela começa a racionalizar com tudo aquilo que desce desta vontade a mente serve como meio de transmissão e será muito bom que a mente aí não comece a apresentar as suas tendências as suas características e aí o desejo de que a mente seja assim fala muito para a mente a mente está próxima do desejo então se existe este desejo de que isto tudo aconteça a mente absorve isto logo isto deixa a mente mais flexível este desejo deixa a mente mais flexível é um material que a mente absorve bem e se torna mais tranquila diante de tudo isto então o desejo não deixa de ser útil apesar de que ele não serve para que isto tudo aconteça e que isto desça este desejo serve para acalmar isto serve para harmonizar e serve para deixar a mente mais flexível neste sentido a mente mais colaboradora de tudo isto como ah sim com isto tudo preparado e com isto tudo em movimento então aí é como se algo imponderável eventualmente até fora do homem desse um sinal desse um impulso então é como se viesse uma confirmação ou como se viesse uma autorização para tudo isto acontecer então a gente diz que ali houve a graça isto veio de um nível mais profundo que estava observando nós somos observados por nós mesmos em um nível mais profundo como somos observados pela inteligência maior pela consciência única somos observados e é desses pontos de observação sobre o que se passa no nosso processo é daí que vem a graça então nós temos uma graça menor quando é uma graça que vem do nosso próprio ponto de observação para uma ajuda ali e temos uma graça maior quando vem de um ponto de observação mais amplo num certo sentido fora de nós aí é uma graça maior a graça menor aquela que parte dos nossos nosso próprio ponto de observação a graça menor é para efeito de nós darmos um passo evolutivo para compreendermos mais as coisas e a graça maior é para que a gente se torne mais inserido em um processo maior a graça maior nos faz compreender nos faz entender viver coisas supra humanas começamos a entrar em um processo mais amplo isto é por graça maior mas nós precisamos de graças menores antes de termos uma graça maior nós precisamos de graças menores e precisamos aprender a esperar por esta graça precisamos aprender a contar com esta graça ter fé nesta graça isto tudo é uma aprendizagem porque se você sabe que precisa da graça e duvida da graça você já está neutralizando este processo você já está impedindo que isto aconteça então precisa que a gente seja educado para receber a graça que a gente não duvide da graça que a gente não tenha dúvida que a graça pode chegar a qualquer momento que a gente não tenha dúvida disto que não haja nenhuma restrição a esta graça e isto é uma educação que nós vamos fazendo sobre nós mesmos e se examinarmos as coisas que estão acontecendo em nós ou as coisas que estão tendo início em nós vocês vão ver que estão todas coligadas com a frutificação estão todas coligadas com os frutos que devem surgir de toda a nossa preparação esses primeiros frutos são delicados esses primeiros frutos não são muito visíveis mas eles estão aí e quando percebermos o fruto que demos ou aquilo que está frutificando então zelar por aquilo cuidar daquilo e deixar que esse fruto amadureça e não cortá-lo ou interrompê-lo com as indecisões com as dúvidas